Vem aí, os Caçadores da Música Perdida. Olá, curiosos! Uma orquestra sinfônica moderna é composta por cinco naipes de instrumentos, cordas, madeiras, percursão, teclas e metais. E é sobre músicas onde o naipe de metais como trompetes e trombones se destacam que falarei hoje. Embora as orquestras tenham surgido na Grécia Antiga, acredita-se que os metais tenham ganhado sua importância nas orquestras depois da Revolução Francesa, quando bandas militares e fanfarras se tornaram muito populares. É claro que é impossível mencionar todos os grandes instrumentistas ou músicas que vão do clássico ao jazz. Então, focaria em músicas mais populares e recentes, por assim dizer, sejam elas de orquestras ou de bandas famosas. Um dos destaques em African Beat do maestro Bert Kampfer, música de 1962, é um duelo sensacional entre o som agudo do trompete e a suavidade e sonoridade dos violinos. O músico francês Jean-Claude Borelli foi outro artista a se destacar no uso do trompete. A música Dolan's Melody, de 1975, fez enorme sucesso mundial. Em 1963, Bob Scott e Rick Merrill compuseram a canção A Taste of Honey para um musical da Broadway de mesmo nome. Receberam o Grammy de melhor tema. Ainda em 1963, os Beatles regravaram A Taste of Honey e incluíram em seu álbum de estreia Please, Please Me. Mas a versão mais conhecida, vencedora de três prêmios Grammy, melhor do ano, melhor arranjo e melhor desempenho instrumental, foi a de Herb Alpert e de Juana Brass, de 1966. No Brasil, ela era utilizada como o tema das cacetadas de um programa dominical. Os temas de muitos seriados dos anos 60 e 70 eram baseados em marchas onde o naipe de metais se destacavam. Alguns exemplos. O tema dos Thunderbirds, composição de Barry Gray, de 1965. Outro tema com uma marcha bem marcante é o The Battlestar Galactica, a composição de Stu Phillips, de 1978, executada pela Orquestra Nacional Real Escocesa. Os metais também são destaques na trilha de abertura do seriado Chips, exibido em 1977. A composição de John Parker embalou as aventuras dos policiais rodoviários da Califórnia, John Baker e Frank Poncherello. Um dos maiores sucessos das trilhas sonoras de seriados dos anos 70 foi composta por Barry DeVoson, o tema do seriado Swatch, gravada pelo grupo americano de funk Rhythm Heritage em 1975. A música também fez grandes sucessos nas pistas das boates e discotecas, já que o single lançado na época ocupou simultaneamente o primeiro lugar na Cashbox e na Billboard. Antônio Mier, para o Caçadores da Música Perdida no Olá Curiosos.